Tu não quer, Pedro? Tu não quer? Olha que lindo! Não deixe o carinho que vai estragar! Não deixe o carinho que vai estragar! Quem quer? Quem quer? É um, é dois, é três, já! Fala! Acho que ninguém tá querendo! Ó, vou te ver com ele! Ó, vai ter que dançar! É um, é dois, é três, já! Fala! Fora a pessoa! Quem será? É! Aqui, aumenta o som, DJ! Aumenta o som, DJ! Quem não merece!